E eu começo o programa hoje falando com a cantora gospel Amanda Garcia. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Dani. É um prazer pra mim estar aqui no seu programa. Amanda, a gente já conseguiu escutar aí uma canção sua, né? Sim. Mas a gente quer saber como é que você começou a sua carreira. Como é que foi? Na verdade, Dani, eu comecei cantando muito pequenininha. Eu devia ter uns nove aninhos de idade e comecei a me aventurar. Minha mãe cantava, então me levava junto. Comecei a me aventurar no mundo da música. Aos 11 anos de idade, eu participei do programa Gente Inocente, da Rede Globo. Foi um start, assim, pra dar um verdadeiro início na minha carreira. E aí foi Gente Inocente, programas da região. Comecei a gravar alguns CDs. Isso tudo no mundo, na área pop, né? Na verdade, eu não cantava música gospel. Eram músicas seculares mesmo. E participei de muitos programas da região, fui estabilizando a carreira. Assim foi eu começando. Gravei alguns CDs. E aos 16 anos de idade, eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi me converter ao Evangelho. E decidi dedicar o meu dom somente a Deus. Então, deixei a música secular e passei a cantar a música gospel. E agora Deus me deu de presente o meu primeiro CD gospel. Que é esse que tá aí. Esse aqui, né? Vamos mostrar aqui depois. Isso. CD da Amanda. Quando é que você lançou esse CD, Amanda? Esse CD foi lançado no dia 2 de novembro. Na Igreja Batista Renovada, do apóstolo Celso Santos. E o que temos aqui? Essa música número 2 que eu cantei é a de trabalho. Chama Um Altar. Um Altar. E temos músicas de composidores diversos. Dentre eles, Carlinhos Félix, que é um nome grande da música gospel, que inclusive esteve aí no lançamento do CD. Participou comigo de uma das canções. Uma música muito linda, por título Falando de Vida. Temos músicas da pastora Flávia Santos, que é pastora lá da nossa Igreja Batista Renovada. Do cantor Ed Reis. Como é que funciona essa parceria entre o compositor e o cantor? Ah, na realidade é uma parceria mesmo, né? Eles compõem as músicas e a gente, quando vai gravar o CD, a gente vai em busca. Ai, compositores, compositores. E a gente as encontra, eles mostram as músicas pra gente e a gente escolhe as que a gente gosta e... Dá pra dar alguma sugestão ali? Dá, dá sim. Alguns deles você pode sugerir o tema. Ai, eu gostaria de um tema assim. E eles fazem baseado no tema que você pediu. É muito legal. Inclusive, essa música que eu cantei é do Ed Reis. Ele era cantor sertanejo, na época que eu cantava música secular. E ele também se converteu ao Evangelho. Hoje é um cantor gospel. Eu gravei algumas músicas dele no meu CD pop. E agora tive a honra de gravar novamente no meu CD gospel. Quer dizer que você tem algumas influências, então, nesse... É, na verdade, no mundo secular, eu participei bastante tempo, né? Na música no mundo secular. E a gente fez algumas amizades, boas amizades. Que a gente tá conseguindo trazer agora também pra essa área do gospel. Graças a Deus. Vamos cantar mais uma, então? Vamos, com certeza. Vamos lá. Depois a gente vai pro intervalo e você volta no último bloco com mais música. Tá certo. Então vamos lá. O que a gente vai cantar agora? Vamos de... Escolhe. Intimidade. Intimidade. Número 7. Número 7 do CD. Isso. Amanda Garcia. No meu quarto fecho a porta pra orar Eu encontro intimidade pra te ouvir e te falar Eu te conto os meus segredos, mesmo o mais particular Pois eu sei que teus conselhos me ajudam a consertar Todos meus erros e minhas falhas Meu amigo, não desampara Pois eu não quero ganhar aplausos ou multidão Tudo o que eu quero é só tocar teu coração com o meu louvor De joelhos agradeço pela nossa comunhão Que apesar dos meus defeitos alcancei o seu perdão Minha alma se derrama com a minha adoração Nessa hora o que eu mais quero é tocar teu coração com o meu louvor Com o meu louvor e adoração Quero expressar minha tamanha gratidão Pois eu não quero ganhar aplausos ou multidão Tudo o que eu quero é só tocar teu coração com o meu louvor Com o meu louvor e adoração Com o meu louvor e adoração Quero expressar minha tamanha gratidão Pois eu não quero ganhar aplausos ou multidão Com o meu louvor e adoração 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 E como você sabe, sexta é dia de música aqui no Comunidade Quem está conosco hoje é a cantora Amanda Garcia A gente já bateu um papo no primeiro bloco Você já cantou, já deu para perceber Que as letras das músicas que você canta Sempre passam uma mensagem Esse é o objetivo da música gospel? Com certeza, Dani Na realidade, assim Quando eu deixei a música secular Que naquela época eu era uma cantora Eu passei a ter um ministério, na verdade Porque hoje eu não sou uma cantora Eu sou uma adoradora Que a missão desse ministério é ganhar almas para Jesus Ganhar almas para o reino Conquistar corações E principalmente, o principal objetivo É adorar a Deus Não só a minha adoração Mas levar as pessoas que ouvem Que conhecem as músicas Também a adorar a Deus Esse é o principal objetivo do ministério E os temas normalmente são É amor Ou é uma adoração singela a Deus Uma declaração de amor a Deus Ou alguma parte da Bíblia Como tem uma canção minha Que tem por título Filho Pródigo Ela conta a história do Filho Pródigo Que pegou os bens do Pai Foi viver no mundo Perdeu tudo Se arrependeu E voltou para os braços do Pai Então, na verdade, assim Ela é uma metáfora Que quer dizer do amor de Cristo Que muitas vezes nós nos desligamos E vamos para o mundo Viver as coisas do mundo E acabamos nos arrependendo E voltamos para os braços do Pai Que na realidade é o melhor lugar do mundo Não é um lugar como esse Então, esse é o intuito da música gospel E das letras que contém no CD E você tem contato com outros cantores gospel também Vocês trocam conhecimentos? A gente acaba fazendo muitas amizades no meio gospel A gente visita muitas igrejas Passeia bastante pela região Até um pouquinho fora Então, a gente acaba ganhando muitas amizades sim, Dani É muito bom esse meio Onde as pessoas têm muito amor uns pelos outros Se tratam como irmãos mesmo Então, é um meio bem gostoso Maravilhoso E como é que foi produzir esse CD aqui? A gente está vendo uma capa desse CD aqui Muito bonita Obrigada, Dani Lindíssima Como é que foi essa produção aqui? Na verdade, não foi muito fácil Mas, graças a Deus, Deus nos deu a vitória Porque nós estávamos, assim Apenas buscando saber como era hoje em dia Como eu estava há muito tempo desatualizada Fora do meio da música Então, a gente não sabia mais custos Como fazia A gente estava bem desatualizado Aí, nós procuramos um produtor Que gravou todas as minhas outras músicas No mundo secular E também se converteu ao evangelho A gente foi encontrando bastante gente no caminho Que era da época do mundo secular E se converteu ao evangelho Deus foi colocando boas pessoas no caminho E aí, nós encontramos ele Ele abraçou o projeto Falou Amanda, vamos fazer A gente, na verdade, nem tinha condições financeiras E ele falou Não, eu não estou preocupado com isso A gente vê depois Vamos lá Eu quero fazer esse projeto com você E a gente fez Ele chamou o Carlinhos Félix Que é um cantor gospel Para participar com a gente Conseguiu trazê-lo no lançamento do CD Foi tudo muito lindo Ficou um trabalho muito bonito Foi, graças a Deus Ficou muito bonito, Dani Eu fiquei bastante satisfeita mesmo Vamos passar os teus contatos Vamos, vamos sim Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais O seu trabalho, Amanda O telefone de contato Para agendas Shows Quem quiser o CD também Pode ligar no 99617789 Código 44 E quem quiser ver também um pouquinho A gente tem alguns vídeos Com algumas canções No Youtube Aí tem o canal no Youtube Que é o Youtube Barra Cantora Amanda Garcia E para a gente encerrar Qual é a música que a gente vai ouvir agora? Vamos cantar Amado da Minha Alma Você me falava que essa música tem uma história Ela tem uma história Na verdade, logo que eu me converti Fiz muitos amigos na igreja E um dos meus amigos era o Thiago dos Santos Que é o autor dessa música Ele era o baterista da minha banda naquela época E agora é novamente, graças a Deus E quando eu fiz 17 anos A gente tinha uma amizade muito linda E ele falou assim Amanda, eu quero te dar um presente Então ele escreveu essa música E me deu de presente Naquela época eu não pude gravar Devido aos percalços da vida Eu fui estudar, enfim Agora eu voltei a cantar Falei para ele Tiago, eu quero gravar aquela música Que você fez para mim Claro, Amanda, grava sim Então eu gravei Ficou muito linda Agradeço a ele Um beijo, Ti E essa música que a gente vai ouvir agora No finalzinho do nosso programa Eu já lhe agradeço A participação aqui Muito obrigada A sua participação no nosso programa Desejo a todo mundo Um bom fim de semana E vocês ficam com a música agora De Amanda Garcia Ouvir tua voz é o meu prazer Tua vontade é o meu querer Jesus amado meu O teu amor me conquistou Por isso não mais vivo eu Minha vida está em ti Eu quero botar O coração do amado da minha alma E quando a noite chegar Eu quero estar Embaixo de tuas asas Escondo minha vida em ti Pois sei que és o meu alto refúgio Eu te amo Eu te amo meu Jesus Por ouvir tua voz é o meu prazer Tua vontade é o meu querer Jesus amado meu O teu amor me conquistou Por isso não mais vivo eu Minha vida está em ti Eu quero botar O coração do amado da minha alma Música Música Legenda Adriana Zanotto